Pessoal do canal plantas da Wanda Hoje eu vou falar de 5 plantas que você pode ter dentro da sua casa Sem ter problema de murchar, de morrer Pode ficar sossegado Olha, primeiro eu vou falar da samambaia A samambaia, muitos clientes vêm aqui e falam assim Ah, eu gostaria de ter uma samambaia na minha sala Mas não dá certo, ela morre Aí eu vou falar para vocês Qualquer planta que você tiver na sua casa Pode ser de sombra Se você colocar em um ambiente totalmente fechado, escuro Ela vai morrer Não precisa ser Pode ser planta de sombra que vai morrer Então eu vou falar para vocês o seguinte Vocês podem cultivar uma samambaia na sua sala Desde que ela seja ventilada Tem pessoas que tem a graça de ter uma salona grande Sim, outros tem uma sala menor Não tem problema Se ela for uma sala ventilada Você pode deixar uma samambaia lá Porque ela não vai morrer É só vocês abrirem a janela E deixar entrar um solzinho Um ventinho bom Porque a samambaia gosta de sombra Mas ela não gosta de escuridão Isso aí, qualquer planta é assim Se você tem uma garagem muito fechada Que não entra ventilação A samambaia vai morrer Porque a samambaia, ela gosta de sombra Mas também gosta de ventilação Se vocês colocá-la no escuro Outro dia veio um rapaz e falou Se eu queria colocar uma samambaia no meu quarto Mas ele sai de manhã A janela do quarto fica totalmente fechada Fica no escuro Não, ela não vai Ela vai ficar nele que vai morrer Então, para você cultivar uma samambaia na sala Você tem que ter uma sala ventilada De manhã você abre a janela Coloca um pratinho embaixo E vai controlando pelo pratinho Não ponha muita água Mas também não deixe seco A samambaia, ela gosta de água Você precisa... Se você tiver no pratinho Você tem que regar pelo menos uma vez por semana E sempre controlar pelo pratinho Você controla no pratinho Se o pratinho tiver úmido e molhadinho Não precisa pôr água Tá bom, pessoal? E você vai ter uma bela samambaia 15 em 15 dias Você vai lá e coloca um adubinho nela Aí nos mercados tem muitos adubos bons para samambaia Tá bom? E vocês vão ter uma bela samambaia Então essa é a primeira Pessoal, eu vou falar também agora A segunda planta que você pode ter na sua casa Sossegado Que vai ficar linda Com flor sempre É a calanchoa A calanchoa é uma planta Ela é da família das suculentas Ela é uma planta Se você der sombra para ela E manter ela úmida Úmida Não falei encharcado Úmida Ela é uma planta que ela fica 5 meses com flor Não acaba a flor Você enjoa Vocês podem colocar ela no cachepozinho Na cozinha E deixar lá que você vai ter uma flor Para enfeitar a sua cozinha Por muito tempo Tem pessoas também que põem até na sala Mas é mais usado em sala de jantar E cozinha Porque é bem ventilado A calanchoa Você pode ter ela com flor 5 meses ou mais Entendeu pessoal? Ou pode plantar também em sacada Em floreira na janela Se ela não pegar sol Ela dura muito É uma planta que vale a pena você investir Às vezes vocês vão no mercado No garden Ou na floricultura Tem uma calanchoa lá Se você gosta de decorar a sua casa Compre calanchoa Porque calanchoa dura muito É muito boa Essa é a segunda Olha A terceira é o lírio da paz O lírio da paz É uma planta muito boa Você tem na sua casa Ela purifica seu ar A hora que ela abre as flor Ela traz uma paz muito grande É muito boa Tem em casa E muito fácil de cultivo É a mesma coisa da samambaia Se você tem uma sala arejada Que entra vento Que entra o marzinho Que está sempre Circulando o ar Coloca o lírio da paz lá E deixa lá Que é muito bom Vai ficar muito bonito Pode ficar lá anos Eu conheço pessoas Que tem lírio da paz Há anos dentro de casa E está lindo Maravilhoso E florido Ela gosta muito de sombra Ela não gosta de sol Se você colocar ela no sol Ela queima tudo E acabou Olha essa como está Porque eu esqueci No sol Essa planta não gosta de sol E ela também não gosta De muita água Não precisa encharcar É a mesma coisa A samambaia Põe um vasinho embaixo E vai controlando Coloca um pratinho embaixo E vai controlando Pelo pratinho Se tem umidade Não precisa ficar Socando água É só umas borrifadinhas Compre um borrifadorzinho Desses que vende no mercado E vai lá De vez em quando Você dá uma borrifadinha E controla no pratinho Se tiver úmido Não precisa socar água Tá bom? Porque o pratinho embaixo Ele serve para controlar A umidade da planta Se tiver úmido o pratinho Não precisa ficar socando água Tá bom pessoal? Isso aqui é uma planta Que a gente investe nela E você tem para decorar Sua casa por muito tempo Porque ela gosta muito De ficar em casa Na sombra Na sala Na sala Na cozinha Eu só não consigo Pôr no quarto Porque às vezes Não dá certo Então essa é a terceira Agora eu vou falar De uma planta Que está destacando muito Aqui nas vendas Nos garden Nas floreculturas Olha Eu me esqueci o nome dela Me perdoem Mas eu acho Que ela é da família Da jiboia Eu acho que ela é Um parente bem próximo Da jiboia Essa daqui Às vezes Quando eu não conhecia ela Eu olhava para ela E falava Nossa o bicho comeu tudo ela Porque olha como ela é bonita Ela é toda furadinha Mas já é da natureza dela Assim mesmo Furadinha Eu vou lembrar o nome dela Depois eu falo para você Essa planta É muito linda Também Que você pôr na sala Pôr na sala Na lavanderia Em garagem É maravilhosa Essa também é uma planta Que você pode investir E ter retorno Porque você pode esquecer Que ela vai durar muito tempo Olha Eu vendo ela assim Em vasinho A pessoa vem Compre esse vasinho Aqui Chega em casa Ela coloca num vaso grande E coloca uma estaca Ultimamente está difícil De achar estaca de chaxi Mas tem muita estaca Hoje em dia De fibra de coco Ou até mesmo Uma estaca comum Uma estaca de eucalipto Bem arrumadinha Pequenininha Vai ficar bem decorativo Você pode colocar na sala Conforme ela vai crescendo Olha para vocês verem A raiz aqui Ela vai grudando na estaca E vai ficando lindo Você vai ter uma É uma flor barata Não é caro Pelo menos eu não vendo caro Ela não é cara E você vai ter uma flor Por muito tempo Decorando a sua casa E depois Através dela Você vai poder fazer Muitas mudas Tá bom pessoal Então essa é a quarta E ela gosta de sombra também E também nada de muita água Nada de encharcar Tudo é controlado Pelo pratinho Pratinho úmido Só uma borrifadinha Pratinho seco Coloca um copo de água E assim vai Olha pessoal Eu também vou falar de uma Que ela é antiga Todo mundo conhece Todo mundo tem em casa Apesar que agora Dos tempos pra cá Ela vem mudando Vem passando por umas Cores diferentes Ela tá mais bonita Na nossa época No tempo da vovó Só tinha rosa Branco E vermelho Era só isso Hoje não Hoje ela tem verde Ela tem Mestrada Ela tem amarela Ela tem de todas as cores Que você gosta Até roxo tem Então eu vou falar Do antúrio O antúrio é uma linda planta E todo Olha Eu acho que não tem Pessoas que não tem Na sua casa Todo mundo tem antúrio Na casa Porque é uma planta De fácil cultivo Ela gosta muito De sombra Ela se multiplica Muito bem Essas plantas Que eu tô falando aqui São plantas De pouco investimento E que traz retorno Que você pode fazer mudas Pode multiplicar Suas mudas depois Esse é um antúrio Ele é rosa Bem rosa Bem clarinho E eu vou falar Pra vocês Que eu tenho Essa muda aqui Olha como ela tá linda Bem verdinha Um verdinho limão Bem bonita Por quê? Porque ela tá na sombra Se eu colocar Essa planta no sol Daqui a pouco Ela queima tudo Ela perde o brilho Ela perde tudo E morre Ela não gosta de sol Então pessoal Essa é uma das plantas Que você pode ter Na sua sala Na sua garagem Na sua lavanderia Eu digo pra vocês Que é mais fácil Você ter ela na garagem Na lavanderia Do que ter na sala A não ser que seja Uma sala bem ventilada Que ela gosta De uma claridade boa Então pessoal Essa daqui Ela tá num vasinho pequeno Mas você pode Comprar uma muda Desse tamanho aqui E pôr num vaso grande E colocar lá na lavanderia Do lado do tanque Quanto mais O lugar for úmido Ela vai ficar mais bonita E já falando também Que nada de encharcar Nada de encharcar Tem pessoas que vem aqui Compram uma planta minha Daqui a pouco ela aparece Com a planta encharcada A planta apodreceu Por que? Ela colocou o pratinho Embaixo Todo dia ela vai lá E soca água na planta Pessoal A planta é igual nós Ela não pode Nada muito Tudo tem que ser amêndo Não pode Nem muito Nem pouco Entendeu? Tem que ser tudo controladinho Hoje em dia Fizeram os borrifadores Que são maravilhosos Você compra aí no mercado Uns borrifadores Aí na lojinha de R$ 1,99 Nos mercados tem Compre uns borrifadores Deixa cheio d'água Uma vez por semana Você vai lá no pratinho O pratinho está seco Borrifa a água nela O pratinho está úmido Não põe água E vocês vão ter plantas Para muitos anos Olha gente Eu vou falar a verdade para vocês Esse antúrio Se você souber cultivar ele Você tem Você tem essa planta Por muitos anos Muitos anos Posso dizer para vocês Vocês vão ter ela sempre Porque ela não morre fácil É uma planta boa Você investe nela E ela te dá retorno Ela vai estar sempre linda Maravilhosa Tá bom pessoal? É isso aí Então você vai pôr ele Num vaso grande E vai colocar lá na sua sala Ou vai colocar nela Na lavanderia Aí você vai falar assim Vanda eu vou comprar Um cachepô grande E vou colocar ela dentro Sim pode ser Só que Se você colocar um cachepô Comprar um cachepô grande E pôr ela lá dentro Ela vai estranhar Sabe por quê? Porque o antúrio É uma planta Que ela dá muita muda Ela reproduz muito E esse vasinho aqui Ele está pequeno Então eu aconselho vocês Quando vocês comprar Uma muda desse tamanho aqui Já pôr num vaso grande Por quê? O vaso grande Já vai comportar elas Porque ela dá muita raiz E é recomendável De três em três anos Depende da Depende de como a sua planta Está aumentando Você ir tirando Você desmonta o vaso E faz de novo De três em três anos Depende como ela está indo Se ela aumentar Essa planta aqui E o livro da paz Também é a mesma coisa Ele aumenta muito Aí o vaso fica pequeno E vocês colocam ela Num vaso grande E vocês vão ter flores Por muito tempo Para embelezar a sua casa Tá bom pessoal? E agora pessoal Eu vou fazer umas mudas Eu estou com umas mudas aqui Linda maravilhosa Olha isso Isso aqui também É uma que pode pôr na sala Pode pôr na sala Na cozinha Na lavanderia É uma planta bonita Essa eu não Eu não vou Eu não vou fazer muda agora Eu vou fazer a muda daqui a pouco E também Eu Eu trouxe também Essa daqui Ó Vou fazer muda daqui a pouco Ó Linda também É uma planta muito durável É uma pendente Você pode ter na garagem Dentro de casa Na lavanderia É uma planta muito bonita Ó Esse aqui é da família Do lirio do brejo Da gengibre Eu vou plantar daqui a pouco Porque essa daqui Essa daqui é uma planta de chão Então eu vou plantar lá no chão Tá bom pessoal? É Quem conhece o lirio do brejo Aquele branco cheiroso É da mesma família Só que essa daqui é vermelho É um É um vermelho bem bonito Eu vou plantar lá no chão Tá bom pessoal? Essa é a nossa dica de hoje Se vocês gostaram da minha dica Vocês Vão lá no canal Comente lá comigo Se vocês sabem Do nome dessa planta aqui ó Deixa lá pra mim Porque não é porque eu trabalho com planta Que eu também esqueço Que é tantas plantas Que eu esqueço Tá bom? Então vocês passam lá Comente Tá bom minhas lindas? Deixa lá pra mim um comentário E faça isso Que vocês vão gostar Tá bom? E se vocês gostaram Vocês compartilham aí Com as amigas Que tem tanta gente Que quer ter uma plantinha em casa Não tem dica Não sabe Né? Não sabe como fazer Então tudo bem Deixa lá um like pra mim Deixa um joinha Tá bom? Ficam com Deus Um dia cheio de bênção pra vocês Tchau 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 Tchau